Boa noite, presidente Sineia, amigos vereadores, todos que marcam com suas presenças hoje na nossa reunião, aqueles que acompanham pelas redes sociais, equipe de segurança, funcionários desta casa, muito obrigado por estarem aqui. Presidente, primeiramente agradecer a Deus pela belíssima homenagem recebida na última segunda-feira, a entronização de minha foto na galeria daqueles que ficarão marcados na história, de uma maneira definitiva, aqui na Câmara Municipal, agradecer de coração a Vossa Excelência, por ter emprestado essa homenagem, fundo do meu coração, muito obrigado pela distinção, camaradagem e amizade a preço. São coisas que não se esquece. Agradecer ao povo de Itaperuna que nos deu esta condição. Povo esse que há três eleições me colocaram sempre entre os 13 mais votados. eleito uma vez de maneira direta e duas vezes, indiretamente, me tornando o primeiro suplente. Sem esse carinho e reconhecimento popular, seria impossível qualquer um de nós estarmos aqui presentes e recebermos tamanha honraria. meu muito obrigado a esse povo maravilhoso que eu adotei nessa cidade como minha cidade, há mais de 40 anos. Também gostaria, presidente, de fazer aqui uma alusão, algumas observações que eu constatei nas redes sociais, com relação à ponte que liga o bairro frigorífico ao aeroporto. Olha, primeiro fazer um esclarecimento à população. A ponte não foi inaugurada. É um erro que estão cometendo de interpretação. Inaugurada oficialmente, não. O governador esteve aqui fazendo uma visita técnica. Técnica. Por quê? Porque ainda faltam alguns ajustes. Faltam a iluminação e as ruas que dão acesso à ponte serem urbanizadas. E isso irá acontecer. Apenas estamos, quando eu digo estamos em termos, falando em nome do governo, aguardando os trâmites burocráticos. Sendo esses resolvidos, irá acontecer. Tanto a iluminação, quanto o asfaltamento dessas ruas de acesso. Agora, não seria prudente, acredito que todos irão concordar comigo, que por falta da iluminação ou da urbanização das vias de acesso, que a ponte ficasse fechada até hoje. Se ela está pronta, se ela está pronta, por que não usufruir? Usufruí-la. Não frustrando os moradores do bairro do frigorífico e do grande Niterói, como eu que sou morador do bairro, o Lala, o Paulo César. Então, o governo municipal, o governo estadual, agiu corretamente, embora ainda não completa a sua obra no que tange a iluminação, repito, e a pavimentação. Uma outra questão que levanto aqui, já fiz esse pronunciamento, algumas semanas atrás, é com relação, quando questionam quem é o pai da obra, que são vários pais da obra. Eu vou dizer assim, graças a Deus, temos vários pais que se dedicaram para que aquela obra pudesse realmente sair do papel e ser concluída. Seja o Claudio Cerqueira Bastos, sejam os prefeitos que vieram depois, seja o Lala com o pessoal lá de Caxias. Agora, eu não posso deixar de citar, isso é fato, que de um ano e meio para cá, desde a posse do Alfredão, a sua intervenção, o apoio em contexto do deputado estadual, Jair de Siqueira Bittencourt, do então secretário de governo, Murilo Gouveia, que foram fundamentais também para que aquela ponte, que o sonho, principalmente dos moradores do bairro Frigorífico, se tornasse realidade. Que finalmente concluísse uma obra que até então estava inacabada. Então, nós temos que dar a César o que é de César e falar a verdade. E repito, que quiseram que outras obras que estejam empacadas em seus projetos tivessem quatro, cinco, seis, dez mãos que pudessem retirá-las dali e torná-la realmente uma realidade para a sociedade itaperunense de nossa região. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.